Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Dyson Sphere Program voltei aqui né para o nosso planeta natal eu fiz lá a parte lá do 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 farm lá em matar 5 daí os farm já tá rolando lá tá subindo ali na manhinha coloquei lá as antenas de e as turbinas né eólicas ainda faltou 79 lá eu fiz aquele esquema né mesmo dando pouca eletricidade ela fornece pelo menos alguma eletricidade lá né cobrir o planeta lá com os escudos certo e e fiz lá o farmzinho então o farm lá já tá rolando só que faz com que farmar né faz com que suba o ameaça da da raiva e referente né ao e ao que você tá formando né então por exemplo lá é a raiva e gama né que tá sendo tá sendo atacada aí vai subindo a porcentagem dela conforme eu vou ficar matando só que cada vez vai ficando mais demorado nessa subida aqui como lá eu tenho bastante miss eu tenho tudo lá então é só deixar rolando aquele farm lá é uma é uma raiva vizinha só então eu acho que não vai ter problema certo é aqui eu voltei para cá e fiz mais algumas coisas no mercadinho não tinha colocado mais o o laboratório né aí coloquei aqui a análise do campo de batalha aqui ó coloquei a nave grande é os motores da nave grande a nave pequena o motor da nave pequena e assim por diante daqui para lá foi onde eu comecei né eu comecei pelo pelo plasma site ainda falta bastante coisa aqui no mercado mas que a gente tem por enquanto é suficiente porque que eu vou dar uma paradinha aqui porque temos um detalhe né é eu não tenho mais quer dizer eu tenho aqui no planeta ainda uma produçãozinha uma produção não uma reservinha de ácido cadê inclusive aqui ó isso aqui é o que eu tenho de ácido eu quebrei né toda a fábrica de ácido e eu tenho esse 5k aqui disponível a pesquisa tá parada e é a gente limpar esse lado aqui ó mas a limpeza desse lado aqui tem hidrogênio aqui dentro que tem né porcaria que vai me zoar todo porque tem muito hidrogênio ainda aqui eu preciso arrumar outro lugar para jogar esse hidrogênio 40k de hidrogênio aqui hidrogênio infinito a gente pode simplesmente deletar né o hidrogênio tem essa essa possibilidade de fazer isso aqui ó e deleta tudo e depois joga fora aí agora é só ele tá né bom mais para frente pode ser que a gente tem algum probleminha com o hidrogênio mas mano é muito difícil é muito difícil manter problema com hidrogênio esse aqui inclusive ficou na minha mão aqui deixou ele tá aqui ó também eu tô cheio de tranqueira aqui na mão que é só sair distribuindo por aí depois mas tem 42 matéria estranha aqui comigo não faço ideia do porquê ele pode sair simplesmente distribuindo tá essas coisas aqui nos lugares onde elas encaixam por exemplo a matéria estranha ela tem uma pedida e na fábrica de lente né é aqui ó fábrica de lente ó vou jogar aqui e aí sai espalhando as coisas e liberando espaço mas por enquanto aqui não vai ter muito problema não qualquer meu problema atual aqui o problema atual é o carvão né eu preciso do grafite e eu tenho bastante petróleo sobrando mas depois vai faltar o plástico se eu fizer o x-ray cracking né se eu fizer essa troca aqui ó e trocar petróleo petróleo e hidrogênio por carvão né grafite hidrogênio além de sobrar muito hidrogênio à toa vai gastar meu petróleo e a única fonte de petróleo que a gente tem no jogo é o petróleo que já tem né você vai sendo que tem várias minas de carvão por aí não faz muito sentido ficar muito tempo dependendo dessa receita e torra todo o seu petróleo o petróleo é receita básica para produção de plástico e plástico gasta muito para fazer fibra ótica daí mais o que eu acho que é só fibra ótica mas o plástico se eu não me engano não tem outra receita não precisa dele mas consome-se muita fibra ótica né para fazer a pesquisa roxa bom então é complicado ficar simplesmente queimando o seu petróleo em troca de e de grafite porém eu tava comentando sobre o ácido né o ácido é uma receita um pouco complexa né são três entradas aí envolve água envolve petróleo envolve pedra e não é pouco não e a receita é um pouco chata de ser feita mas agora nós temos a possibilidade já né de e buscar essa tranqueira em outros sistemas aqui em voz aqui por exemplo do ladinho aqui ó tem ácido sulfúrico vamos ver como é que tá o planeta dele já tem pouco carval infelizmente vamos ver algum planeta que é prática aqui só tem um planeta e tá bomba ui 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 ok esquece esse aqui por enquanto já para lá é vamos ver se aqui é o talense esse aqui tem tem ácido eu quero um planeta inabitado para que eu vou ficar me matando por e esse aqui tem fariais e água e não vale a pena é esse aqui tem ácido sulfúrico só que tá bem dominadinho aqui né com certeza deve ter algum aqui deixa eu dar uma olhada bom galera deu um rolê aqui né e o que eu encontrei de melhor aqui seria esse esse sistema aqui ó aqui ó Roman três tá essa distância aqui ó 13 anos luz por que que ele é bom porque o planeta deles de cadê não é esse aqui não é esse planeta aqui ó Roman três esse planeta aqui ele tem dois milhões e meio de carvão e ele tem 41 de petróleo por segundo e ainda tem e o silício fractal e tem cristal orgânico normalmente os planetas de de petróleo tá tem o silício tem o cristal orgânico tá geralmente tem é e fora isso ele ainda tem mais dois milhões de silício tá é um ótimo planeta para invadir não tem muitas raiva não tem muitas raiva então provavelmente no próximo episódio nós vamos focar em vir para cá porque nesse episódio aqui e eu preciso de ácido também não é tem ácido nesse sistema que estiver também é nesse sistema infelizmente não tem ácido é um é um sistema mais orgânico esse aqui o sistema é mais orgânico é não tem mas vai ser daqui provavelmente nós vamos tirar toda a nossa reserva de de carvão por um bom tempo carvão e petróleo então como nós já temos um local estabelecido para ir aqui eu tava pensando em fazer é que eu não quero fazer o x-ray cracking e na verdade eu não vou fazer não vamos só ajeitar para o próximo episódio para ir para lá já ficar tudo no esquema para poder roubar tudo que tem lá eu tava aumentando o mercado para cá então o que que eu preciso ainda que eu já fiz a torre né então já tem aqui a análise do campo de batalha aí falta torre de sinal para a gente poder ficar tranquilo e as outras torres também ainda não fiz né só que a torre de sinal são três itens aí então vou lá nas minhas blueprints né já deixei tudo no esquema aqui mercadinho de três vias é virado para cima encostadinho aqui e aí é só fazer as configurações básicas ele tá dizendo que tá muito perto um so aqui ó será que eu posso colocar um para o lado só também não dois para o lado também não três para o lado e aí deu perdi três espaços aqui no meio tem problema não colocar aqui esse cabra aqui para me ajudar né porque que o espaço é tão importante porque eu preciso fazer o e a liga de titânio aqui ó a liga de titânio e para fazer ela eu preciso de aço titânio e ácido e não é pouco ácido não tá são oito de ácido por por receita a gente poderia poupar fazer isso aqui para gastar esse ácido que eu tenho atualmente se eu não me engano só vai ácido nessa receita e eu acho que só vai nessa receita certo e aí como é que ficam as configurações aqui isso aqui que eu tô fazendo é antena de sinal né então vou colocar aqui signal tower e aqui ela vai a torrezinha e ela vai aço e vai o cristal de silício que eu não pus para fazer ainda inclusive preciso fazer essa essa BP ali para aí é cristal de silício aqui certo a pedida sempre no mínimo no mercadinho pelo menos no início aqui né depois se quiser colocar no máximo não tem problema mas sempre no mínimo aqui e demanda demanda e demanda certo aí a configuração na torre de trás eu tô mostrando para quem vou pegar as BP está dos membros aí vou pegar BP para saber mais ou menos como funciona quando cola BP né então por trás sempre vai sair o item que tá configurado e no baú da configuração então sempre vai o item que tá saindo pronto aí já fica disponível para fazer pedida de qualquer lugar do planeta que a pesquisa parou por causa da vermelha tá não tem vermelha porque não tem grafite certo e aqui as saídas normal porta 1 porta 2 porta 3 porta 1 porta 2 porta 3 e aqui também eu tiro isso aqui a receita claro né tem que ser a receita que você pôs para para dar a puxada aqui no caso aqui a torre de sinal copia e cola e arrasta até aqui esse mercadinho ficou top e arrasta até aqui certo e com isso temos torre de sinal não temos porque não tenho o cristal de silício e aí ele tem que entrar aqui né vamos ver aqui muita calma nessa hora de cadê cadê aqui certo ele vai entrar aqui vamos fazer a BP do cristal de silício o cristal de silício ele é fabricado no smelter né ele tem duas receitas né ele tem a do smelter que é essa aqui que é a normal padrão né uma placa virar e ela tem essa aqui ó que é feita na fábrica se eu não me engano é no assembler essa aqui é feita nossa aí mas precisa do do silício fractal e nós ainda não estamos puxando mas tem essa receita mas por enquanto vamos ficar na coisa normal mesmo que eu preciso de para fazer baterias inclusive eu não tenho esse cristal aqui disponível então vamos lá vamos lá das nossas bebezinhas quando tem BP meu amigo tudo se resolve é precisamos do minério 3000% no caso né que é smelter ele vai ficar para o lado de baixo ficar para cá é só pegar aqui o ponto certinho aqui tá dizendo que tá pegando a lá no final lá não tem problema não só ignorar e pronto certo vamos distribuir aqui as torres para me ajudar a construir rapidão até aqui e até aqui tá ótimo vai construindo agora esses cabra aqui em dois palitos tá pronto e aí tá faltando o que aqui para gente vamos lá tá faltando é sorte acho que tá trazendo já tá vendo tá trazendo mas é muito lento muito lento eu posso ir lá buscar diretamente eu preciso de esteiras sorters e smelters aqui ó sorter me dá esses 200 esteira aqui ó esteirinha me dá 700 e smelter depois que tem o mercado meu amigo o jogo é outro pronto deve ser o suficiente a verdade é né o suficiente a velocidade eu me abusei aqui da torre de sinal da torre de sinal não como é que é o nome da análise do campo de batalho é não deu não deu não foi o suficiente de esteira a pior que não foi a todas as esteiras que tem aqui no final aqui nem adianta construir isso para por aqui ó assim pronto e agora é só arrancar esses cabra aqui do caminho e a receita aqui é a seguinte eu quero produzir silício e para isso eu preciso das placas de silício certo a demanda local pode encher como colocar as vizinhas aqui para trabalhar certo e tem mais uma demanda sempre aqui que é o mínimo aqui de rio arp local de mente e sem supply que é sempre demanda local supply e remote supply certinho só que eu quero só uns mil né por enquanto não precisa ser tudo não mas aqui é um para um pode deixar 10 mil tem problema não é para agilizar a fabricação é só colocar todas as saídas a mesma coisa tudo no problema dessa forma e trocar receita começou a fabricar o piccola e agora é só arrastar um tab de espaço né e se não fica assim ó tem que apertar o tab uma vez aqui nós estamos em outro nível galera nosso único problema atualmente é o carvão próximo episódio vamos resolver isso porque que não porque não nesse episódio porque tem cheio de detalhezinhos aqui para ser feito e aí também ficar fazendo tudo no time-lapse é um saco né pronto aí eu preciso de outra bp dessa aqui aqui vai bater bem aqui né ela vai ficar aqui a torre de sinal vamos ver o que dá para aprontar eu preciso de outra dessa que é a do cadê é a de minério de novo mas dessa vez é para fazer a liga de titânio vamos ver aqui onde eu não consigo colocar essa bagaça ela não vai permitir mandar um espacinho por causa disso aqui não acho que eu vou tirar essa bagaça fora eu vou perder quanto perder 20 mega e tá bom tira fora e pronto e pensa no caso e coloca essa bagaça aqui tem mais algum lugar para e assim a gente vai tomando conta do planeta meu amigo eu tenho que ensinar para dar que fogo como é que como é que domina um planeta e fogo é muito ruim e só finalizar esse é como é que eu posso fazer isso aqui acho que eu posso fazer assim ó eu posso copiar até aqui usar e aí eu consegui encaixar aqui no finalzinho assim deu certo deu certo é deu certo agora eu copio mais dois aqui né e daqui até aqui é isso não faltou faltou esteira do lado de fora marcelo ou acho que é isso aqui ó e dá um disparo aí cara passou ali a área do que é isso aqui ó é mas ele não vai copiar o sortas do lado de fora já não copiou aquele ali ó é uma merda mesmo né se vem para cá para cá para casa ainda mais trabalho colocar o copicola do que só fazer de novo e beleza aí aqui é só copiar aqui olá assim e esse lado aqui tá tudo certo e beleza agora vamos para e mais uma bp de minério vai aqui essa aqui vai ser um pouco mais complexa essa aqui é o seguinte nós vamos produzir nessa aqui isso aqui é a liga de titânio ela vai ter uma pedida de placa de titânio aço e ácido 10 mil 10 mil demanda local botas na vizinha para trabalhar com isso aqui eu vou conseguir produzir pelo menos alguma coisinha né agora vamos configurar as saídas deixa eu só colocar as torres aqui do lado para me ajudar a construir a partir daqui ó deixa a energia deu uma pingoladinha aí pior que essa quantidade de hidrogênio que eu tenho poderia estar transformando tudo em deutério né aí pronto vou pegar lá mas o que que faltou faltou esteiras sorters na onde eu tô fabricando esteira 2 aqui eu acho que tem bastante esteira armazenada não essa aqui é a 3 cadê a 2 faltou assemblers não assemble não smelters pode me dar esse 100 pode me dar aqui mais 200 desse aqui no baú tem mais 200 mais 600 no baú eu até pego do baú né deixa eu ver aqui na fabricação de esteira 2 no baúzinho aqui ó ah é no baú ó tem 900 no baú tinha mais mil aqui beleza faltou mais nada né ó lá em matar lá vai vir um ataque planetário ó com certeza eles conseguem segurar lá aí como é que vai ficar configurado essas saídas aqui o que consome mais nessa receita é o ácido então a gente coloca as duas de ácido nas pontas então por exemplo aqui é ácido e aqui é ácido certo aqui é ácido e aqui é ácido e aqui é titânio e ácido mesma coisa aqui titânio e ácido pronto só isso copia e cola e arrasta acho melhor a gente mudar a mesma matriz energética hein queimar hidrogênio vamos fazer isso agora só que queimar deutério na verdade né com rod de deutério olha lá estão atacando lá e com isso beleza temos nossa primeira produção em massa de liga de titânio já tá rolando já né aí ó tá armazenando não tem problema já tem pedido ó tá saindo até umas horas já não tem problema aí aqui eu posso pedir ainda o o warp né no mínimo assim e local storage eu não coloquei no outro local storage pro warp seria naquela torre lá aí remote storage na verdade beleza sai fora e sai fora o que que eu preciso pra fazer o rod de deutério eu preciso primeiro da pesquisa né minha pesquisa tá travada caramba eu não tenho nada de de grafite não é possível mano deixa eu ver aqui é o i né vou fazer um uma filtragem aqui grafite eu tenho 5 mil de grafite onde tá essa torre oi eu tenho 5 mil de grafite parado aqui em demanda que loucura mano não peraí vamos mandar isso aqui pra pesquisa direto pega isso aqui cadê a pesquisa vermelha aqui ó nossa que beleza aqui pra cá eu acho que isso aqui já resolve meu problema da pesquisa atual nem sabia que eu tinha isso aqui guardado acho que eu fiz uma demanda ali aonde que era essa torre deixa eu ver ah ela tava do lado da pesquisa vermelha aqui ó é que eu tinha puxado pra cá pra fazer a pesquisa vermelha aqui e eu não coloquei a saída aí ficou parado que doideira olha aí tava com o recurso parado esse tempo todo aqui bom agora vai voltar a produzir vermelha vou dar uma olhada aqui qual que é a situação ah tá aqui ó já tá produzindo só que tá lento um pouco porque é por falta de energia né o que que tá acontecendo lá que não tá ah diminuiu agora as naves diminuiu pra 14 eles começaram a atacar lá é rapidão ó 10 ó quando chega na distância certa os mísseis arregaçam aparentemente não tão destruindo nada lá então o escudo funcionou beleza já tá indo pra lá a pesquisa vermelha e caramba acabei deixando os baús aqui de buffer vacilei tá bom tinha ferro e cobre o suficiente pra fazer isso não é problema não e esse mercadinho aqui eu preciso resolver logo ele né porque tem um carvão aqui embaixo importante ó é meu último carvão praticamente ai vai chegar a vermelha aqui vai continuar a pesquisa ok hum vamos pensar o ácido todo que eu tinha já foi embora que tava aqui ó então isso aqui não existe mais nem isso aqui nem isso aqui esse petróleo aqui também não existe mais tá cá fora isso aqui também não existe mais que era minha outra munição e aí fiquei cheio de tranqueira agora ó eu tô fazendo ainda a pesquisa roxa aqui ó ela tá suprindo a demanda tá até tá o que que tá faltando aqui pra produção do da fibra ótica nada nada tem tudo ah acho que tava faltando o silício né e agora tem tá vendo é só colocar uma pesquisa só pra rolar as outras todas vem na sequência isso aqui também pode arrancar fora certo vou me jogando os lixos onde aceita lixo aqui também não é tanto lixo assim né ah é verdade se eu não tiver o o cristal orgânico eu sou obrigado a queimar plástico pra fazer o cristal orgânico aqui ó vai plástico na receita dele então é na fibra ótica e no cristal orgânico eu já tinha esquecido é muito importante essa receita ó agora a pesquisa engatou hein vamos lá então o negócio é o seguinte depois dessa pesquisa nós vamos precisar isso aqui ó mini reator na fusão e o del... ah tá vai o motor azul eu não tenho a BP ainda do motor azul tá preciso fazer agora é e de qualquer maneira eu ia precisar do ácido porque vai a desgraça da liga de titano nessa porcaria queimar hidrogênio com rod de hidrogênio é uma opção mas é muito lento porque é 2 mega por estação é gente se eu não for atrás do ácido vai ficar complicado eu vou ter que fazer uma BP de ácido aqui vai torrar pedra vou fazer essa aqui ó mini reator a fusão aí eu já faço borrifador não 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 aqui ó ray receiver ray receiver é importante é liberar logo esse cabra aqui já bom vamos fazer essas pesquisas que pautaram ficaram pra trás o assembler 2 o proliferador esse aqui por enquanto eu não preciso dessa aqui mas depois eu vou ter que fazer isso aqui nem adianta eu querer fazer agora porque essa receita nem faz sentido tá galera esse cara aqui ó ele usa o unipolar magnético que é o que você encontra nos sistemas onde é estrela de neutro e buraco negro é nem faz sentido fazer essa pesquisa aqui agora porque até eu ter esse negócio aqui é e dropa também da raiva acho que dropa da raiva o unipolar acho que não acho que não tenho quase certeza que não laboratório de ciência 2 aqui é o satélite missile 2 por enquanto não faz muita diferença e tem esse aqui que não faz essa receita aqui é muito inútil essa receita é extremamente inútil não faz sentido nenhum essa receita desculpa gente a produção de petróleo já é gigante já quando você tem o petróleo bruto não tem por que você transformar petróleo é petróleo e hidrogênio e carvão e mais petróleo não faz sentido bom agora os meus dronezinhos eles conseguem dar a volta no mundo inteiro meus dronezinhos de entrega e eu preciso fazer o que é o mercado pra produzir o mini reator vou fazer agora tá vendo como uma coisa vai engatando na outra olha o tanto de petróleo que ainda tem espalhado pelo mapa isso aqui não tá indo pra lugar nenhum isso aqui inclusive tem que continuar o mercado pro lado de lá e tem que disponibilizar esse petróleo aqui vamos arrancar fora essas tranqueiras aqui assim esse petróleo aqui mano acho que não tem jeito eu vou ter que fazer o X-Ray Cracking pra torrar esse petróleo aqui porque no próximo episódio vamos atrás tá vendo tem muito petróleo ainda armazenado aqui vamos fazer isso também deixa eu só primeiro fazer ali travou por quê? por causa da vermelha? será que já acabou? se acabou vou ter que fazer o X-Ray Cracking não vai ter jeito não não acabou ainda tem ainda e tem bastante inclusive peraí por que parou a pesquisa? amarela? eita amarela tá aqui tá do outro lado hum é verdade mano eu preciso do grafite pra fazer diamante ou então o 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 Vamos puxar a cadeia de petróleo. Essa aqui, ó. Tem que mudar ela inteira, né? Mas tudo bem, a gente muda. Puxa daqui até aqui. Usar agora. Nós vamos usar ela aqui, ó. Aqui. Vamos lá. Tem que configurar aqui certinho agora. Eita, não tem a torre grande. Acabou. Peraí que eu tenho uma fabricação de pequena já feita. Mas a grande eu não fiz o mercado ainda. Porque faltava... O que faltava pra fazer a grande? Faltava a liga de titânio. Olha os dronezinhos vindo entregar as coisas pra mim agora. Então tá, vamos fazer o mercado agora. Vamos lá puxando pra cá. Cara, eu vou bater de frente com o petróleo aqui. Ah, tudo bem. Eu deixo marcado o local. Não tem problema não. Então pra fazer a torre grande, que eu ainda não fiz a BP dela. Tava fazendo tudo na mão. Eu preciso de três itens. Os três eu já tenho. Então é uma BP mercado de três vias. Deixa eu botar pra queimar esse petróleo aqui na mão. Aí pelo menos dá um destino pra ele. Mercadinho de três vias. Tirado pra cá. Depois, tá? Quando tiver todos os mercados prontos, o que eu vou fazer? Eu vou salvar essas BPs aqui uma por uma. Tá? E vou pôr na pasta. Então aqui eu vou produzir... Tá grande. Certo? E aí eu preciso de três coisas. Preciso da pequena. Preciso... Da liga de titânio. E... Do contentor de partícula. Assim. Tudo no mínimo. O pior é que o mínimo disso aqui é cem, né? Não tem jeito de cem. Mas tem que fazer, mano. Não adianta. Demanda, demanda e demanda. Certo? Pra começar a produção, eu já vou colocar essas daqui aqui dentro. Que eu tenho mais fabricada ali em algum lugar ali. Depois eu vou achar ali. Tá pra cá, ó. Tá por aqui em algum lugar, ó. Eu tinha feito uma fabricação aqui. Eu só tirei... Aqui, ó. Aqui, ó. Tem dez aqui e mais dez na fábrica. Então, beleza. Então, aqui pro lado de trás, sempre vai ficar disponível a torre grande. E no baú, a torre grande. E a saída aqui, um, dois e três. Um. Dois. E três. Aqui também. Ih, fiz errado. Um. Dois. E três. Agora só falta a receita. Pronto. Agora temos a torre grande também no mercado. Parar de fazer na mão as coisas, Marcelo. Tá. Eu acho que eu tenho... Com calma. Eu tenho em algum lugar aqui... Eu coloquei os meus... Cadê? Cadê? Será que eu tenho diamante também? Igual tinha grafite espalhado? Vamos ver. Aqui tem, né? Diamante. Cadê? Aqui, ó. Diamante. Não, não tenho. Não tenho. Eu tenho um baú. Ele tá baix... Ah, aqui? Aqui? É, tem vinte aqui. Mas não é o suficiente, né? Vinte. Vinte é sacanagem. Seria esse aqui. Também tem mais um pouquinho aqui. Não, mano. Eu tinha um baú que tava carregado de... Ui, o tanto de burifador que eu tenho aqui. Eita, esse aqui tem lixo, hein? É água dentro do baú. Tá, isso aqui eu posso mandar lá pra torre da fabricação. Ó, tem mais diamante aqui. Mais grafite. Ok. Eu tô pegando tudo que eu tô encontrando. Porque depois, de qualquer maneira, eu vou precisar limpar, né? Não, aqui já... Ó, tem que tirar essa fabricação. Senão vai parar nunca. Aí. Aqui, ó. Achei. Ih, eu pensei que tinha mais. Mas eu acho que isso aqui deve ser o suficiente pra fazer algumas torres. Aí eu posso entregar direto lá. Aqui. Aqui. E já vou entregar essas daqui também, ó. Dá pra dividir e fazer a produção. Talvez já tenha alguma aqui atrás. Será? Não, não tem. Se for fabricar, vai ser essas últimas aqui, né? Agora que eu me toquei que os dronezinhos estão vindo entregar pra mim a torre pequena. E aí eu tô sempre ficando com 10 torres pequenas no inventário. Eu coloquei uma pedida de torre aqui, ó. É... Mas tudo bem, não tem problema, não. E essa BP aqui não existe mais. Pronto. Hum, eu parei de carregar bateria, hein? Por falta de energia, é. O X-Ray Cracking se tornou imprescindível. Deixa eu só pegar lá a torre grande, senão a gente não consegue continuar. Deve ter alguma já pronta aqui, ó. Não tem nenhuma. Entreguei aqui os cristais, né? Que ficou na minha mão. Vamos dar uma olhada lá o que aconteceu. É, se não tá entregando, eu vou precisar fazer a BP de ácido. Não tem jeito, não tem jeito. Eu tenho bastante pedra sobrando. Então, pra fazer a BP de ácido, eu preciso fazer uma extração decente de água, né? Eu não tenho nenhuma aqui, ó. Vamos ver o que aconteceu aqui. Tá, ele espalhou. Ok. Vou pegar de volta. E jogar lá pro fundo. Acho que é o suficiente. Vamos ver. Nossa senhora, joguei os 20 aqui. Quando aperta o tab, ele joga tudo uma vez, né? Beleza. Por enquanto, eu só preciso de uma. Só pra montar lá. Aqui, jogar fora, nem pensar, né? Olha o tanto de petróleo que tem aqui, ó. Aí, saiu a primeira. Ô, louco. Pronto. É, acho que o negócio é queimar hidrogênio mesmo, por enquanto, viu? Só que eu não fiz a BP ainda disso aqui, ó. Mas eu tenho lá. No mercado antigo. Vamos ver quantas eu tenho. Eu vou botar hidrogênio pra atorar. Eu tinha, pelo menos, né? Cadê? Até que eu tirei a receita. Na verdade, tá aqui, ó. Eu tirei. Tá, vou ter que botar no mercadinho. Vai ter jeito. Bom, tá na hora de tirar isso aqui do caminho. Ué, o que aconteceu? Que a energia voltou do nada. Não sei se você estabeleceu a energia. O que aconteceu? Ah, tá. Desconectei aqui, ó. O escudo planetário. Eu preciso desse aqui? Eu acho que eu nem preciso. Nem preciso desse aqui, ó. Eu tava mais. Deixa eu fazer aqui uma fabricação de quatro vias. Cabe aqui? Não cabe por causa daquilo ali, ó. Tirar isso aqui do caminho. Isso aqui. Tira isso aqui. Nossa, isso aqui é coisa antiga, hein? Botar esse hidrogênio pra queimar no ícaro. Aí. Agora cabe, né? Então, Ctrl V direto ele já. Aí, beleza. Vou colocar uma antena aqui. É, agora não faz sentido eu colocar esse cara aqui, né? Por quê? Porque eu já sei que o meu excedente de energia era por causa do... da defesa planetária a mais que eu tinha aqui. que não tinha necessidade. Já posso deixar essa BP aqui direto pra esse cara aqui? É. Posso, ó. Posso. Só preciso fazer agora de motor 3. Motor azul. O resto eu tenho basicamente quase tudo. Na verdade... Na verdade... É. É. Não. O ácido é mais importante. É, tropecei no carvão e no ácido. Os dois eu posso resolver aqui nesse planeta mesmo. E o pau tá atorando lá em matar 5, ó. Tão matando tudo. Tá, deixa isso aqui aqui que eu vou usar ela pra fazer o... o mini reator. Bom, galera. Acho que é isso. Acho que por esse episódio tá de bom tamanho. No próximo a gente continua. Eu não sei se eu vou ir atrás do carvão no próximo, não. A gente precisa finalizar isso aqui, ó. Finalizar isso aqui. Tem que mudar essa BP aqui ainda. Ela tá errada pro X-Ray Cracking. Vai cancelar aqui, ó. Na verdade, tava certo, né? É petróleo que pede mesmo. Não, não é petróleo, não. Limpa tudo. E aí no próximo episódio a gente configura e põe pra rodar. A gente se vê lá. Valeu. Falou.